Muito obrigado, senhor presidente. Queria colocar aqui que a afirmação do deputado Eduardo Bolsonaro em relação à AI-5, que inclusive culminou no fechamento deste parlamento, é a antítese do que se define como conservadorismo. Para aquele que se define de direita, para aquele que se define um liberal ou um conservador, ruptura institucional é o contrário de conservadorismo. O deputado Eduardo Bolsonaro tem muito mais semelhanças com Che Guevara do que ele gostaria de admitir. A revolução, a mentalidade revolucionária é o oposto do pensamento conservador, porque conservadorismo vem de conservar instituições, vem de conservar república, vem de conservar o que funciona, como a democracia, o que garante a tripartição do poder, e atropelar o legislativo e defender que se radicalize na mesma medida que uma suposta esquerda poderia radicalizar, é a antítese de todos aqueles que se disseram conservadores ao longo da história. Quando Edmund Berg fundou o conservadorismo inglês, escrevendo o livro sobre suas reflexões em relação à revolução na França, ele combatia exatamente o pensamento que o deputado Eduardo Bolsonaro defendeu em entrevista recente. Ele defendeu exatamente o método de se governar e o método de se promover mudança, não os ideais, não os princípios, mas a maneira como os franceses vinham tratando a própria vida humana e tratando os seres humanos como meros instrumentos, com cabeças aí rolando nas sarjetas como se fossem repolhos. E exatamente com a mesma mentalidade revolucionária, o deputado Eduardo Bolsonaro defende o fim da liberdade de expressão, de livre associação, o fim do parlamento. Ah, mas isso é só no caso da esquerda radicalizar. Um conservador frente ao radicalismo age com postura, não age com desespero. Um conservador frente ao radicalismo age com o princípio da prudência, o mais fundamental de todos para o conservadorismo. E é a última coisa, e é o último princípio que o deputado, senhor presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro segue, é o princípio da prudência. É o último princípio que ele segue. Se os filhos do presidente da república ficassem quietos, talvez a projeção do PIB no início do ano, que era de crescimento de 3%, não tivesse se pencado para 0,83. O parlamento fez seu papel, aprovou a reforma previdenciária, aprovou agora o marco de saneamento básico, vai aprovar o licenciamento ambiental, vai aprovar a reforma tributária, mas a mentalidade revolucionária e anticonservadora dos filhos do presidente da república, em especial o deputado Eduardo Bolsonaro, jogam todo esse esforço na lata do lixo. Que investidor vai colocar dinheiro no país em que o filho do presidente da república diz que tudo bem fechar o parlamento. Diz que, bom, se tiver alguma manifestação, algum radicalismo, a gente entra com um golpe de Estado, com uma ruptura institucional. Isso é o contrário do que defende o conservador. A profundidade que o deputado Eduardo Bolsonaro tem em relação ao conservadorismo é de um pires. isso não é conservadorismo, isso não é ser de direita, isso é ser boçal. Defender uma imbecilidade como fechamento do parlamento, como fim da liberdade de expressão, fim da liberdade de associação, como a tortura, isso não é ser conservador, isso é ser Che Guevara com sinal trocado. E essa postura deve ser veementemente repudiada por todo o parlamento, independentemente de qual seja o partido político. Porque a defesa do ato institucional número 5 é a defesa da não política, é a defesa da não democracia, é a defesa da ditadura, é a defesa da ruptura institucional, é a defesa do golpe de Estado. E isso, em nenhuma hipótese, pode ser aceito por nenhum parlamentar, por nenhuma autoridade da República. Isso não tem absolutamente nada a ver com o conservadorismo. É a antítese do conservadorismo, é a antítese do liberalismo. Conservadorismo não é falar sobre gay, não é falar sobre mulher, não é falar sobre aborto, não é falar sobre droga. Conservadorismo é falar sobre instituição. Liberalismo é falar sobre instituição. E a partir do momento que você desrespeita as instituições, você desrespeita a sua própria honra. Obrigado, presidente.